Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Vou falar o tema do passe de batalha da Season 11, tá? Mas antes de mais nada, quando chegar, pode ter certeza que eu vou ajudar vocês no passe de batalha, tá? Então, quem aí não tiver condição de comprar passe, fica tranquilo galera. Eu, burguês, a gente vai fazer aí uma união com a galera do bem pra sortear passe de batalha pra galera que não tem, tá bom gente? E vindo agora ao tema do passe, é o seguinte gente, pelo que o pessoal tá cogitando e geral tá falando, pode acontecer realmente do tema ser Halloween, tá? Então, é geral, é geral, tanto os brasileiros, os gringos, né? Todos os trailer que vazou, inclusive esse, tudo tá indicando que o tema é Halloween, tá gente? Agora, minha opinião, o tema Halloween vai ser insano gente, imagina os personagens do passe de batalha com o tema de Halloween, que coisa insana, que coisa cheia de bola gente, fora o mapa temático, né? Esse mapa temático é a coisa mais linda, noturno, todo desenhado pros Halloween, sabe gente? Vai ser insano, sabe? Aí tem a questão dos zombies poder voltar, Alcatraz, que é um mapa novo do BR, é muita novidade. Mas o tema é como eu falei, tá gente? Geral tá falando que é possível que a gente tenha o tema de Halloween. Eu acredito que sim. Então, eu acho que pode ser sim esse tema. E se geral tá falando, geralmente acaba acontecendo de vir, tá gente? Agora, o que que vocês acharam? Vocês curtiram ser tema Halloween? O que que vocês acharam? Vocês gostaram? Vocês acharam que podia ser um tema diferente? Eu acho que vem a calhar, né gente? Porque eu fico pensando, minha opinião, tá? Como que vai ser os personagens do tema de Halloween? Né? Como que vai ser, tirando esse mapa, todos os personagens em geral que vão vir? Né? Em login diário, personagem grátis, evento sazonal. Pô, os eventos do Halloween no ano passado, que tinha que pegar abóbora. É muito show de bola. Então, eu tô muito hypado. E eu acho que vai ser show de bola esse tema, tá gente? Vamos torcer pra que seja mesmo. Eu acho que vai ser super show de bola. Quem não tiver condição de comprar o passe, fica tranquilo que eu e o Burguês vai tentar se unir aí com uma galera do bem. Pra ajudar a galera que não tem condição. Pra poder comprar um passe. A gente vai fazer sorteio. Eu não sei quantos ainda. A gente sempre sorteia bastante passe, né galera? Eu, o Burguês, a gente nunca sorteia menos de 10. É sempre de 10 pra cima. Então é 10 passes pra cima. Pode ter certeza. Aí vamos ver aí, né? Galera que se une a gente pro sorteio. Porque aí quanto mais gente se unir na força, mais passe a gente vai poder dar pra ajudar a galera que não tem, tá gente? E não esqueça, tá? Um aviso importante. A live eu faço de segunda a segunda, das 11h30 até 12h30 da tarde, tá? Então das 11h30 da manhã até as 12h30 da tarde, segunda a segunda, eu tô lá, tá gente? Às vezes acontece de não chegar a notificação. Então dá uma passadinha no canal que eu vou sempre estar em live esse horário, tá gente? E aí, deixa no comentário o que vocês acham. Vocês acham bacana? Não acham? O que vocês esperam desse tema do passe de batalha? Vocês esperam algo legal? Não? Eu curti, tá? Eu acho que a maioria, tanto da gringa quanto dos brasileiros falando tão certo. Acho que vai ser esse tema mesmo. E eu achei legal. Eu curti, tá gente? Pô, tema de Halloween, tem tudo a ver, né? Então eu acho que vai ser um passe muito sinistro, né? Então pensa só, será que como que vai ser as skin? Vai ser um bruxo, uma bruxa, né? Como que vai ser isso? Então vai ser algo com certeza incrível, né? Quem jogou aí o ano passado lembra que os eventos de Halloween, as skin, são lindas. Mas a roleta que teve da Outrider foi tudo muito lindo, né? Pena que muita gente não conseguiu, mas eu também não consegui. Mas foi uma roleta linda. Então eu acho que as skins vai ser muito, muito bonita. Tudo vai ser bonito. Tanto as grátis, quanto as paga, tema, evento sazonal, mapa. Vai ser tudo muito bonito, tá gente? Então eu espero que vocês tenham curtido aí. Ótima noite pra todo mundo, tá gente? E não esquece que a live é de segunda, sabadão. E como eu já falei, quem não tiver a condição, fica atento aí que quando a gente vazar o passe, com certeza a gente vai ajudar a galera que não tem. Tá bom, gente? Então obrigado de coleção. Ótima noite pra todo mundo. Fiquem com Deus. E tamo junto, né galera? O hype tá a mil pra chegar tudo pra nós. Tamo junto.